Joelma do céu, eu preciso contar um negócio. Eu cheguei lá no escritório, essa semana tinha um vaso de furor em cima da minha missa. Falei, gente, o que esse vaso de furor tá fazendo aqui? Eles falaram, ah, crevas por causa é pra você. Aí, Joelma, você não sabe, me deu um frio na barriga. Eu pensei, meu pai de misericórdia, quem foi que mandou esse vaso de furor pra mim, gente? Eu nunca ganhei furor. Fiquei muito assustado na hora. Falei, gente, deve estar tendo algum engano. Aí falaram pra mim, não, foi o pai de Fábio Melo que trouxe lá do programa da Ferdinanda Souza, que ele foi gravar. Agora eu percebi o Joelma, eu quase caí de costa. O Ferdinanda Souza mandou de furor pra mim. Ah, não, eu não conheço, não. Mas aí, o Joelma não gosta de nada errado. Aí eu liguei, passei a mão no telefone, liguei para o Fábio Melo. Falei, o Fábio Melo, tem umas furor aqui em cima da minha missa, estão dizendo que o senhor que trouxe pra mim. E aí eu perguntei, sabe, é verdade que é a Ferdinanda Souza? O Fábio Melo, com muito respeito, mas eu perguntei, né, Joelma? Não pode ficar enganado, né? E aí ele confirmou, falou assim, ô Graves, o Carlos, a Ferdinanda Souza quase não é doce. Falei, ah, não acredito não, Fábio Melo. Eu quase não imagino de porquê. Aí ele falou, ah, eu te acho uma pessoa muito escolhida, espontânea. Como é que fala isso, Joelma? Esprontânea? É espontânea. Aí eu falei, ah, Fábio Melo, essa Ferdinanda Souza é uma pessoa muito querida. Obrigado, cara. Aí eu falei pra eu agradecer ela, no videozinho. Ó, Ferdinanda, ó, fiquei feliz demais com as froncas que você mandou pra mim. Muito obrigado. Deus abençoe eu ser. Tiaguinho! Ó, moleque, qualquer dia desse vocês vêm cá. Pode convidar, Joelma? Esse parinha aqui? Minas? Eu gosto, pô. Vem cá comer uma broma. Vem cá comer uma broma de fumar com café. Ai, Joelma, às vezes as pessoas gostam das coisas simples, bobo. Eles parecem certificados, mas não é não? Às vezes é gente. Às vezes é gente igual a nós, bobo. O Pado Fábio Melo fala que às vezes nós ficamos até surpresos, bobo. Às vezes tem os artistas que são mais simples do que nós. É, é a vida. Mas é isso, Joelma. As pessoas são simples, bobo. A gente acha que não é. Ó, tô numa curiosidade pra saber o que foi que a Ferdinanda perguntou ao Pado Fábio o programa dela. Ela disse que vai no ar agora, né? Parece que vai no ar aí, outubro de novembro. Não sabe. Não sabe, não. Depois eu ouvi essa cara desacomungada do Soraya e me fala. É no multishow? Múltiplo show? Aos nomes de canal esquisito? Não. Multishow, não, Joelma. Deve ser múltiplo show. Não tem sentido multishow. Multishow, não. Mas é isso. Quando tiver próximo, nós aviso, né, Joelma? Se não tiver as informações que a gente sabe, às vezes a gente tem. Mas é muito barcotado lá, do outro lado. Você desliga pra mim aqui, Joelma? Eu ainda tenho que passar lá no Marcelino. Diz que o Marcelino trouxe uma cocada lá de Nova Serrana. Que é um trem do outro mundo, Joelma. Bora passar lá. Tá.